Olá, gente amiga, sejam bem-vindos ao nosso Devocional para este dia. Estamos hoje no capítulo 29 do livro de Provérbios, o versículo número 16. E ele diz assim, Antes de mais nada, um grande abraço a todas as pessoas que são professoras, professores, pela passagem do dia do professor. Os ativos, os aposentados, os afastados, aqueles que com certeza deixaram suas marcas em nossas vidas também, e estão deixando na vida daqueles que hoje são seus alunos e alunas. Mas voltando ao Provérbios, vocês lembram que um tempo atrás eu já falei que Provérbios é um estilo poético. E assim também como muitas vezes os hinos, as canções que nós usamos, tanto na igreja como fora, elas repetem algumas partes. Nós chamamos isto de refrão. Assim também é nos Provérbios. E de vez em quando há Provérbios que se repetem, se não são exatamente iguais, são muito parecidos. Este é um deles. Se não me falha a memória, é a terceira ou quarta vez que ele aparece. E isso é sinal do quê? Que ele é importante. Muito importante. Então, lembrando que se os perversos estão no poder, as consequências serão perversas também. Aqui diz que haverá um momento em que eles cairão, mas não sabemos como nem quando será. A única coisa que nós sabemos, com certeza, é que se os perversos estão no poder, foi porque teve gente que escolheu a estes para darem o seu voto, pelo menos nos tempos atuais aqui no Brasil. Depois, reclamamos da atitude, em todos os níveis da nação, pessoas que têm processos, pessoas que são criminosas, de carreira, e conseguem, de uma forma ou outra, ludibriar a justiça, e estão lá no poder, se tornam intocáveis. Então, se nós queremos este país, que é a nossa pátria atual, melhor, nós temos que cuidar a quem damos o poder. Sim, somos eu e você, nós que somos eleitores, que damos o poder para as pessoas que nos representam. Talvez, nem sempre aqueles que votamos são os que foram eleitos, mas, com certeza, todos eles merecem um profundo estudo antes de darmos o seu voto a eles. Mas, ano que vem, tem eleições. Você já está se preocupando com isso? Você está reclamando que há muita gente que não deveria estar na área da política, seja ela qual for? Então, se eles receberam votos, tomara que não tenha sido o meu e nem o seu, né? Mas, é pelo voto que eles cairão. Muito simples. Então, Deus nos deu esta liberdade, o nosso país nos deu esta liberdade de poder votar e escolher. Mas, muitas vezes, infelizmente, as pessoas querem receber algo em troca e vendem, entre aspas, o seu voto, às vezes até por dinheiro mesmo, por troca de penduricalhos que vão resolver um probleminha da sua vida, mas não vão tirar a perversidade daquele que foi eleito para uma coisa que ele jamais deveria estar ocupando. Motivo de muita oração, de muito estudo, de muita observação, para, quem sabe, ajudarmos os perversos a não mais estarem onde, sim, os justos, corretos e direitos deveriam estar. Vamos orar? Agradecemos, Senhor Deus, por aquelas pessoas que fazem o trabalho público corretamente. Sim, temos pessoas assim. Infelizmente, não é a grande maioria. Mas, Pai, que Tu nos dê a ciência e a capacidade de saber analisar, estudar profundamente a vida daquelas pessoas que vamos escolher para nos representar. Tu nos deu esta liberdade. Nós temos, pela nossa Constituição, esse direito de escolha, que sempre possamos fazê-lo, Pai, de forma clara, objetiva e profunda. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção, a Tua companhia a todos nós neste dia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente amiga. Amanhã, se Deus quiser, nos encontramos mais uma vez. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um grande abraço e até lá então. Tchau, tchau.